Essa é uma gravioleira plantada de sementes, de origem seminal, ela está com quase um ano. A gente vai demonstrar aqui como fazer uma poda para iniciar a formação dessa planta. Primeiro a gente vai levantar a saia, tirando os ramos mais baixos. E agora depois a gente vai fazer uma poda por cima, para que essa planta abra e a luz entre por cima. A gravioleira é uma planta que dá flor no ramo maduro. Então a gente vai dar uma limpada nesses ramos, para jogar essa brotação para cima. E agora para ela criar mais ramos para abrir, a gente faz essa poda aqui. E aqui ela vai abrir e vai fechar. A próxima poda que deve acontecer daqui a uns 4, 5 meses, esse ramo mais forte aqui, que vai dar origem a um ramo mais grosso, então é preciso voltar aqui para manter essa abertura. A gente tem uma planta mais ou menos nessa altura. Ok? Dobre. Tchau. Tchau.